Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito de coisa boa pelo menos para o banco Inter bom pessoal o que acontece é que o banco Inter vinha aí meio que com a tendência a chegar aí no seu balanço meio que negativo no final do Segundo trimestre só que o danado não é que o danado conseguiu conseguiu reverter um prejuízo Que ele teria de 30 milhões e teve aí um lucro positivo de 15.5 milhões é meu amigo é isso Mesmo ele reverteu aí um prejuízo que ele teria de cerca de 30 milhões negativos e reverteu para Um lucro de 15.5 milhões bom pessoal aí você deve estar se perguntando mais o que isso impacta na Minha vida como cliente do banco Inter bom pessoal isso impacta porque com um balanço positivo com Um balanço favorável para a instituição isso faz com que mais pessoas ganhe confiança nas instituições Ganhe mais credibilidade para que outras pessoas possam estar fazendo aportes nessa instituição Posso estar investindo o seu dinheiro na substituição e com isso ela fica aí entre aspas um pouco mais Sólida um pouco mais de segurança para você que é o investidor ou que tem o seu dinheiro guardado nessa Instituição relacionado a crédito pessoal eu sempre disse aqui no canal e sempre vou dizer aqui no canal O banco Inter ele tem crédito sim tem crédito imobiliário tem crédito é de cheque especial aí No entre aspas tem seus cartões de crédito mas o banco Inter não é um banco que gosta de trabalhar com Crédito é um banco que tem crédito sim mas ele não gosta de trabalhar com crédito se você parar não olhar com Um olhar de fã de cliente que ama o banco se você olhar o foco principal do banco Inter não é Trabalhar com crédito o foco principal do banco Inter é trabalhar com produtos e serviços isso é ruim não Isso não é ruim isso é bom até porque cada banco escolhe a forma de trabalhar ele escolhe trabalhar assim o banco Digital X escolhe trabalhar de outra forma e assim por diante se essa é a fórmula perfeita para ele e ele Vê que está dando certo assim ele tem mais que seguir assim até porque ele é uma empresa e como qualquer empresa Ela tem que dar lucro principalmente não só para a própria instituição como também para quem tem dinheiro investido Tem dinheiro aportado no banco Inter então eles estão mais que certo desse segmento agora aquela coisa tem Pessoas que acabam se tornando cliente da instituição financeira esperando linhas de crédito acredito Que quem vai entrar numa instituição financeira dessa deveria dar uma pesquisada antes como que é o acesso ao crédito Em determinado instituição porque já cortaria o caminho de você entrar na instituição dizer ah tá demorando muito Para liberar o crédito para mim uma outra coisa que o banco Inter é muito rigoroso no acesso ao crédito tem Pessoas que podem passar bastante tempo para conseguir crédito já tem outras que entre praticamente que de cara já Conseguiu aí algum tipo de linha de crédito então acredito que esse acesso ao crédito depende muito de pessoa para pessoa Agora que ele tem uma tendência mais a ser focado produtos e serviços e marketplace isso ele tem então pessoal É aquela coisa outros bancos depois que viram que o banco Inter também focou muito nessa parte do marketplace E você veja que hoje praticamente todo banco digital tem um marketplace embutido independente de ser menor Que o banco Inter o marketplace ou não mas tem praticamente que parecido e o banco Inter praticamente Que foi o percursor dessa história aí do marketplace dentro dos bancos digitais deixa aqui abaixo no campo dos comentários A sua opinião a respeito dessa reviravolta aí de um balanço negativo para um balanço positivo de 15.5 milhões Positivos do segundo trimestre do banco Inter se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que Que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui O nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.